Vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minera em pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhares em vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória Usa o meu triunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Milhar em vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo A rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Na vista, pela vitória, pelo triunfo Conquista, se é pela glória, uso meu trunfo Tio, a rua é nóis Voltamos de nós, brigamos por nós Minha em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, votamos de nóis, brigamos por nóis Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, votamos de nóis, brigamos por nóis Minha em vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nós, votamos de nós, brigamos por nós Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nós, votamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Na vista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo Tio, a rua é nóis, voltamos de nós, brigamos por nós Minha revista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Minha revista, pela vitória, pelo triunfo, conquistas é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo, tio A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis E na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo A rua é nóis, voltamos de nóis, brigamos por nóis Na pista pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo, tio A rua é nóis Voltamos de nóis, brigamos por nóis